Compreendida essa reação de hidratação do cimento, nós passamos a estudar o calor de reação do cimento que é liberado durante essa hidratação. E ela é ilustrada em um gráfico em que nós temos a liberação de calor no eixo dos y e o tempo em horas no eixo dos x. De maneira que nessa primeira etapa dessa reação, que é dividida em cinco etapas, nessa primeira etapa que ocorre nos primeiros dez minutos após esse contato do cimento com a água em que se forma esse gel, é que nós constatamos que essa exotermia se encontra em um valor máximo. Posteriormente, ela decresce em decorrência da formação dessa entregita, porquanto os sulfatos que são incorporados nessa entregita primária, eles decrescem essa exotermia de maneira que, à medida que se forma a saturação dos íons cálcios, do íon cálcio Ca mais 2, também volta-se a elevar essa exotermia no intervalo entre as etapas 1 e 2 e até a etapa 3, de maneira que, quando se atinge um tempo de aproximadamente 10 horas, essa exotermia é máxima. Posteriormente, ela decresce, decresce e forma novamente um outro pico que coincide com essa etapa, entre a etapa 3 e a etapa 4, que coincide também com a formação da entregita secundária, e que também começa, a partir desse período, desse pico, começa novamente a decrescer pela formação secundária dessa entregita, ou seja, pela transformação da entregita primária em secundária, ou seja, do ferroaluminato tricálcico hidratado em ferroaluminato monocálcico hidratado. Então, basicamente, em decorrência dessa, com essa transformação, começa a decrescer, porque, novamente, os íons sulfatos, eles são incorporados nessa entregita, etringita secundária. E, posteriormente, entra-se numa fase em que a água, a reação toda a ela, ela diminui essa exotermia em decorrência do contato, da difusão da água, de permeio a essa matriz de silicato de cálcio que está se formando. Então, é basicamente essa a reação de hidratação do cimento e, consequentemente, as reações de liberação de calor. Ressaltando, mais uma vez, isso é um aspecto importante, que a liberação do calor, ela se é máxima, se acentua e ela é máxima, 10 minutos após o contato do cimento com a água, posteriormente decresce, aumenta novamente e adquire um pico, que é na etapa 2, que é na etapa 2, em que coincide com a formação do início dessa cristalização, dessas formações assimculares. E, depois, ocorre a liberação máxima de calor e, posteriormente, um decréscimo e, novamente, um pequeno pico, um pico um pouco menos acentuado, que é denominado de ombro da reação, que é que coincide com a formação da entregita secundária. Então, é importante se conhecer, em termos temporal, de um marco temporal, quando ocorrem essas reações de maior liberação de calor, porquanto, como nós vimos, se pode interferir nessa reação, nessas reações, nessa exotermia, no direcionamento de se controlar a hora da concretagem. As melhores horas para as concretagens são no início da manhã e no início da noite, em temperaturas acentuadas, com a umidade relativa do ar baixa, de maneira que essas etapas 2 e 3, elas ocorram em um período em que a temperatura não está muito acentuada. E, a propósito disso, eu, entre esses dois horários, eu opto, se eu tivesse que fazer uma concretagem, eu optaria, com a concretagem de uma laje, eu optaria pelo horário da manhã, tipo, 9 horas, por aí, 8, 9 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas da manhã, porquanto, com 10 horas, vai dar algo em torno de 19, entre 6 e 7 horas da noite, quando a temperatura baixou, e essa etapa 3, com 18 horas, vai dar lá algo em torno das 4 da manhã. Por outro lado, se você fizer a noite, essa etapa 4 aqui da manhã, essa etapa 3, melhor dizendo, elas já estará num período de início da manhã, quando a temperatura volta a subir novamente. Então, ela coincide com o aumento da temperatura, esse outro pico. Então, eu, entre os dois horários que são aconselháveis para a concretagem no verão, eu prefiro esse horário da manhã, mas é uma opinião pessoal minha.